Questãozinha sobre infrações e penalidades, essa é a matéria que o pessoal mais teme, né? Bora ver. É considerado crime de trânsito dirigir veículo automotor. Veja bem, gente, existe no Código de Trânsito Brasileiro algumas infrações administrativas. O que é infração administrativa? É uma coisa mais leve, que vai resultar numa multa de trânsito, onde o policial está fiscalizando, faz autuação e o órgão de trânsito multa depois. Quando fala de crime que também tem no Código de Trânsito Brasileiro, aí já não é o órgão de trânsito que vai cuidar disso. Aí é o poder judiciário, meu amigo. É, vai ser feita a situação toda lavrada lá na delegacia de polícia, que é a polícia judiciária, isso vai ser encaminhado para o fórum, você vai ter que ir lá responder pelo crime. É, o negócio é pesado. E aqui a questão está falando exatamente disso, é considerado crime de trânsito, não é infraçãozinha que vai dar multa só não, é crime. Em alguns casos, a situação pode caracterizar tanto a infração, que resulta na multa, como também o crime, as duas coisas, tá? Então fique ligado nisso aí. Imprimindo velocidade acima do limite estabelecido pela via. O que é que é imprimindo? Imprimindo é transitando em velocidade acima do limite. Olha, transitar em velocidade acima do limite é infração de trânsito, média grave ou gravíssima vezes 3, depende da velocidade que você tiver. Não vou entrar no mérito aqui agora, tá bom? Esse imprimir velocidade acima do limite é infração, vai resultar em multa. Não é essa a resposta. Desobedecendo a ordem do agente de trânsito. Desobedecer a ordem do agente de trânsito também é uma infração que vai resultar em multa. Que multa, professor? Depende da ordem que você desobedeceu. Imagina que o agente está lá com o braço estendido dando a ordem de parada para você. E você desobedece. Não para, segue, vai embora. Agora, você desobedeceu uma ordem de parada, do mesmo jeito que avançar um sinal vermelho do semáforo ou desobedecer uma placa de parada obrigatória, é lá o agente dando a ordem de parada para você, não é um sinal de trânsito. É um sinal de trânsito, porque ele sinaliza ele com um gesto, né? Gesto do agente também é um sinal de trânsito. E você desobedecendo, você vai ser enquadrado lá no artigo 208 do CTB. Do CTB, que é uma infração gravíssima, meu amigo, gravíssima. É a mesma lá de avançar o sinal vermelho e a placa de parada obrigatória. Mas é só infração, só vai dar multa, não é crime, tá? Eu estou procurando crime, essa aqui está fora. Sem estar habilitado, opa, dirigir sem habilitação é infração de trânsito. Gravíssima vezes 3, dá uma multa de R$ 880,41. É pesada. Mas além da infração, ela é crime também? Sim. O dirigir sem habilitação pode ser caracterizado crime se... Presta atenção nisso aqui, se for constatado que isso está gerando perigo de dano. O policial que está ali fiscalizando o trânsito percebe que alguém aprendendo a dirigir ou aprendendo a pilotar uma motocicleta vem todo descontrolado lá, oferecendo risco para o trânsito, gerando perigo de dano. E aí, além da multa por não ter habilitação, que é uma multa gravíssima vezes 3, ele comete também crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que dá de 6 meses a 1 ano de detenção. É complicado. Então aqui, é sim crime, mas guarde bem, para ser crime, dirigir sem habilitado é infração, vai dar multa sempre. Para ser crime, tem que gerar perigo de dano. Por isso que aqui o Detran colocou, é gerando perigo de dano. Se não coloca esse gerando perigo de dano, aí não é crime, é só infração e vai dar somente a multa. E a letra D aqui também não é crime, é só infração, deixar de dar passagem a veículos precedidos de batedores. Batedores são aqueles veículos que vão na frente, abrindo o caminho para alguém passar. Precedido é o contrário de seguido. Se eu digo que alguém está te seguindo, você sabe que ele está vindo atrás de você. Agora, se eu digo que alguém está te precedendo, você entende que ele está indo na sua frente. Galera se ligando aí, já enriquecendo o vocabulário, para na hora da prova não cair esses termos mais técnicos lá, saber do que se trata. Então o crime aqui, a única que é crime é a letra C. Todas as outras são apenas infração passível de punição com multa. Tchau.